A mídia no Brasil, a mídia comercial, os cartéis, tudo isso gera situações constrangedoras para aqueles que acreditam na propaganda. Eu já tive que entrar no PROCON e abrir processos contra empresas de canal, de telefonia, etc. E assim, par e passo, eu vou entendendo com profundidade o que isso significa. Por outro lado, é uma oportunidade para pequenos e micro empresários. À medida que esse povo se desgasta ou faz tudo errado, bons arquitetos, bons engenheiros poderiam projetar suas instalações imaginando diversas hipóteses de acesso a provedoras e sistemas de internet. Nós não podemos, por exemplo, estar num prédio onde só duas provedoras têm espaço na tubulação. O certo aí é até fazer um eletroduto externo para levar o que for necessário. Pessoa idosa, ela precisa de muita coisa. Assim como a pessoa com deficiência, os cuidados com as crianças. Além da internet, eu tenho visto arquitetos falando da importância da luz ao pé do chão, noturna, para a pessoa não tropeçar ou saber o caminho. O único detalhe, e as tomadas? Os no-breaks? Deveriam, já no projeto, ter lugares definidos nos imóveis. O shopping, etc., tem toda uma tecnologia. Agora, no ambiente doméstico, tudo é mais complicado. Quando a gente passa de uma idade adulta para a terceira idade, quarta, sei lá. Pessoal, aí, essa questão conceitual e semântica é complicada, mas, resumindo, quando você chega numa fase da vida em que a inteligência, a visão, a audição, a resistência física, tudo começa a piorar, você vai se tornando vítima de imóveis, de tapetes, de fogões. Fogão, então, é uma imbecilidade, né? Aquelas grades que se soltam. Você, no bobear, põe uma chaleira e depois toma um banho de água fervendo. Isso, para a criança também, né? É um problema sério. Nós temos oportunidades colossais para aqueles que se formam. Em qualquer nível, nós precisamos de profissionais em qualquer nível de escolaridade. todos podem ser úteis, todos podem trabalhar. Agora, tem que ter criatividade, tem que saber o que fazer. O que nós não podemos no Brasil é continuar com a lógica do tadinho, do chope no Leblon e Ipanema, cantando o carcará, acho que foi Renfield, sei lá, um grande humorista que fez uma charge assim, há muitas décadas, e a gente penando com tudo. Felizmente, a mídia comercial acordou para esse problema. Não parece até que vamos ter, ou já tivemos um programa mostrando o pessoal querendo entrar no elevador, no apartamento, etc., e não podendo de cadeira, de rodas. Pior, talvez, seja a situação do surdo, que simplesmente não houve interfone, não houve telefone, e essas porcarias, todas elas são baseadas, em última instância, em som. A TV é ridícula, as legendas, você tem que usar lente de aumento para ler. Vale até a pena ver a NHK, e mesmo a TV espanhola, para ver como eles capricham no tamanho das legendas. E, no caso da TV espanhola, inúmeros programas em linguagem de sinais. Então, nós estamos muito atrasados. O pessoal gasta uma energia danada com politicagens e politiqueiros e esquece o gerenciamento técnico de um país que tem sofrido desastres após desastres, sem necessidade, se tivesse havido uma vigilância real de tudo o que existe e a aplicação de boas técnicas de engenharia, de ergonomia, de psicologia, de sociologia, de medicina, etc. Vamos melhorar o Brasil? Vamos melhorar o Brasil?